É, e pra gente fazer uma árvore de natal de azeitona Fazer o que, Raquel? Pra fazer a árvore de natal, ou de azeitona ou de morango Mas eu não encontrei morango no mercado Uma cenoura pra fazer a árvore de natal daqui Fazendo aqui uns pastéis pra Simão jantar Pra eu? Não, pra jantar amanhã Ele não especificou, né? Tô brincando, Simão, tamo começando a ser de natal Nem é natal ainda Mas começando pra parar Vamos ver aqui no que vai dar Dando o Naila te ajudando, né, Naila? Ah, tem pra lá filmar aí, Simão Mostra, Raquel, uma nossa grávida Nossa grávida Grávida, Deus do mundo Pois é, Simão Pastel desses aqui, cachorro quente, nós sabemos que tu come 20, Simão E pastel Mas tem cachorro quente também, Nápas? Não, porque eu tô comendo aquele dia Rapaz Pra mais Tem um peru inteiro que nós não vamos fazer isso, irmão Mas tu sabe que tu comeu bastante naquele dia também, né? Às vezes e meio Ahn Quer fazer um pouquinho aqui, Simão? Fazer o quê? Fazer isso aqui Eu não sei se você vai fazer isso aí, não Você acha, irmão? Sabe comer? Tem uma salsicha pro cuscuz? Vai ser um cuscuz agora Cuscuz pro Natal? Não Não Por os cozinheiros E vai fazer cuscuz com coisa? Não, aí é a calda do Natal Isso aqui é a calda do Lúcio Ah, eu sei que ia fazer era com o Maracujá, cuscuz Não Ho, 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 ho Feliz Natal Não é Natal ainda, pelo menos pra mais de quinta não é não, né? Ainda não, ainda é dia 23 Hoje ainda é dia 23 Mas a gente tá preparando aí um vlogzão de uma hora Espero que vocês assistam muito Porque vai rolar presente, brincadeira, amigo secreto, trollagem Muitas coisas A ceia, né, Marcos? Ceia, comida, que é a parte mais importante Então vamos ver o que vai acontecer ao longo desse vlog aí De uma hora que vocês tanto gostam Todo Natal tem vlog de uma hora Olha aqui, ó Marcos, tu destruiu o panetone Eu destruí o panetone Não, como é que alguém corta um panetone desse jeito? Eu nem comi ainda, cara Só tô com o meu Que isso, Marcos? Foi do mesmo, né? Eu botei foi a boca Responsável Tô brincando Eu vou dar a parte da boca dele pra você Não, não, não Não, não, não Eu botei a boca não Não, tem ninguém que não Já tem ninguém que não Vai comer agora um panetonezinho aqui Marcos, parece que um rato passou aqui Vai, vai, fala de coisa, vai Esse negócio aí foi, Marcos? Foi Foi, não, foi os rato Tu tava com fome Foi os rato Eu comi o negócio deles todinho Não, eu sei Só que aqui no cantor Ei, quem foi que você tirou o nome de secreto? Hã? Fala pra mim Toma, Kiko, Kiko, pega Tô brincando Eu tirei Por que tu tá brincando? Por que deu o sonho? Não pode falar, não Tu sabe que tu tá brincando por quê? Porque tu tirou a queda, não foi, Raquel? Foi? Não Pois é, vamos comer o panetone aqui Tá gostoso, Kiko? Tá gostoso? Eu comi ainda E é isso aí, galerinha Eu vou comer a parte ruída Sem recheio nenhum Que alguém comeu Olha, galera Viemos comprar refrigerante, não foi, Simão? Um monte de coisa Um monte de coisinha Refrigerante Ah, o tanto de refrigerante aqui Só pra Simão beber Ei, Simão Ei, Júnior O que foi que aconteceu com a camisa de Simão aqui, hein? Ele se melotou aqui Não, não Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu mostrar Não, não Vem cá, vem cá Não, peraí Deixa ele explicar, rapaz Não, não sei como foi isso aqui, não Não sei como foi, não Tá com a boca, é a furada? Tá ferrado, tá ferrado Esse aqui é o vlog do Amigo Secreto? É, vlog de uma hora, meu Do Natal Porque todo Natal nós faz um vlog de uma hora, entendeu? Uma hora, meu É Mas aí, fala aí quem é O teu amigo Meu Amigo Secreto? Não, só na hora Tava doido pra atralar, meu Ele vai Olha pra cá, pra câmera Ele vai receber uma bela surpresa Esse Amigo Secreto, acredita? Ah, tá dando dica, hein? Uma bela surpresa Agora é hora de jogar um Fifa Tá pingando aí, homem Enquanto não chega a hora da ceia, né? Ei Raquel, chuva Todo Natal é assim No outro Natal Vai, dá um jeito Chega nadando Olha a chuva Galera, aqui é tudo meus patinhos, viu? Rapaz, sapã, hein? É isso Parece cocô de rato, é Não parece cocô de rato, é? É, não vou deixar isso Não parece cocô de rato? É, não vou deixar isso Ah, eu vou te molhar E aí, Kikão? O que é? O menino jogando cinduco aqui A chuvinha Daqui a pouco é hora de comer É cedo, Natal É hora de presente É até hora de... Meia não, viu? Meia não, né? Eu até tô com fome A hora de preparar o peru Que aí que vai preparar? Perucinho da família Peruzão inteiro, né? Você aguenta, você aguenta Você aguenta E vocês estão começando? Ah, então vamos ver daqui a pouco Quero ver com isso Rapaz E aí, Raquel? Diz que tem um ternômetro Vê, onde é que tá aí? Ternômetro, não sei o que Tem um ternômetro É, aí ele punta pra fora Impressionante, hein? Quando estiver todo sujido O todo dela Pra não tirar crumente, entendeu? Entende? E isso aqui é o que? Um pudim Pudim Aham Pode, até uma torta de limão Música de maracujá Torta de limão, música de maracujá E um pudim de todinho Pudim de quê? Pudim de todinho De todinho? É, só se a gente vai ficar duro Ah, aquele negócio de todinho? É E as panelas vão trabalhando aqui Galerinha, nós estamos indo fazer uma trilha de jipo agora Brutinho não está querendo não Está com medo danado O que é que está acontecendo contigo, irmão? Tem que ir de pé Tem que ir de pé Porque tu quer ir botar a tua moto aqui Para nós não passarmos na moto Aqui está pior, lá vai ser aqui Ô, a moto de Brutinho, quer dizer Quer dizer, só tem uma moto Como é que nós ramos todo mundo só na moto? Nós ramos de um por um, pô Aí, ei Brutinho De noite nós vamos fazer um Como é que você tem aí? McDonald's Que McDonald's e o que? Amigo oculto Amigo oculto, aparece aí para nós brincar um pouquinho Traz uns presentes aí também Como você não está brincando Ele vai trazer aí Mas meu amigo pode dar um presente Aí nós estamos gravando um vlog de uma hora Tem um monte de comida ali Vem aí para nós comer também Quem sabe É lá em casa Se demorar a vir Se montar pelo menos, tá? Se montar pelo menos, tá? Todo mundo Todo mundo Comida Pronto, e tu não come não Tu não come não, rapaz Tu vai caminhar aí, peraí Amanhã porque está andando o seu eitão mesmo Pois é, galerinha Narramo ali, narramo um papo ao caldo Esse jipe já é nessas estradas, amigo Já é o bagado Amor, acho que tem invenção Invenção não, rapaz Todo mundo sabe Olha, primeiro foi a trilha de bicicleta Segunda trilha de moto Agora a trilha de jipe Você deixa aí nos comentários Qual é a próxima trilha que vocês querem É? Do carro do bruto O que é que você acha? De carro de bruto o que? Do carro do bruto, mano Que negocinho de carro de bruto Pois é, galerinha que está assistindo o vlog de uma hora aí, ó Que foi? Galerinha que está assistindo o vlog de uma hora Se quiser acompanhar essa trilha brava de jipe Só ir lá no canal Super Comédia que tem lá Viu? Então é isso Bora botar para pipocar Kiko, véi Tem que segurar, meu filho Já estamos aqui, como é? O que é isso aqui? Ó, temos maionese Uma maionese Mas fizemos tanto que não está nem cabendo Isso aí é o que? Arrozinho de forno Já está feito? Ai meu Deus, acho que é um saco Ih, esse arrozinho vai dar para esse tanto de gente Vai, tem mais aqui, vem cá Ó Aqui, essa bacinha aqui é o que? Isso aqui Aqui, ó Ela é pastel, né? Creme de galinha Tô ansiosa por esse Comida para um exército Tem mais arrozinho aqui Comida para um exército Pois é, galera Só esperar o pessoal chegar aqui Passar alguém para a gente ficar? Não vai comer antes da hora não Ih, o peru, cadê? O peru está ali Mas o creme de galinha a gente pode comer agora Não pode? O peru está ali A sobremesa está ali para dentro E o churrasco daqui a pouco Mas o creme de galinha a gente pode comer logo? Não, acho que não Nunca tenho Ó galera, aqui é o seguinte, ó Aqui nós estamos preparando tudo aqui Preparando a caixa O microfone O francês já está dizendo que vai botar uma música ali Porque aqui o negócio aqui vai ser sério Vai ter discurso aqui A abertura aqui vai ser comigo aqui do Negócio aqui E está perto Daqui a pouco nós vamos tomar um banho Ei Naís, tu não vai tomar banho não, Naís? Vou, menino Calma Aqui gente hoje vai cantar, Mikael Mikael Vai começar? Daqui a pouquinho Matheus, daqui a pouquinho Pode mandar vir para cá Pode mandar a galera correr para cá Vem que aqui gente vai cantar, vai Vai agradecer, vai falar, vai brincar, vai zugar, vai trolar Vai acontecer muita coisa aqui, vai? Vai, vai Cuida, francês, na música Eu tenho muita coisa a te dizer Tenho muita coisa a te falar Essa mulher vinha aqui vai me inspirar Ai Começando na declaração Está chorando, tá? Pois eu estou, viu? Eita Pois é, Mikael Fala aí, vai, vai dar sua declaração aí Ó Calma aí, calma aí Tu me ama, não me ama? Eu te amo muito mais Eita Eita Irmã Adelaide Canta, canta um versinho Canta aí um pouquinho, canta Os versinhos que tu canta Calma aí Eu estou esquecido, vai dar certo Calma aí Calma aí Calma aí É porque eu só sei mesmo e é É como é que se diz Improvisando Improvisando Mas calma aí Improvise, improvise uma rima aí Manda uma rima Manda uma rima Rapaz, o negócio está difícil ainda, tá? Teu sorriso é belo Igualmente sou Belém Rapaz É, rapaz, começou a chover, ó Começou a chover, ó Começou a chover Temos aqui o Mateusão Já, Mikael já com a cara Está a santa carne já, Mikael? Já está Santa carne já tem uma galera ali, ó Simão, está ali Está com fome, Simão? Eu estou com fome Tu também está? E a chuva? E a chuva? Paulinho Paulinho Paulo de Mar Geraldão Gabriel Neném Já pegou chuva já, rapaz? Ô, Neném, já peguei chuva Naila Kikuzinho Naila Ei, Brutinho Ei, Brutinho E essa cara é feita, está aí com fome já? Estou com fome Estou com fome Tu não tem comida agora não Só meia noite, é meia noite só Meia noite? Meia noite Meia noite Não, e aí eu vou ficar aqui nas casas para comer meia noite só Só meia noite O que demora da peste dessa para comer? É porque só é meia noite mesmo, mas ele vai pegar um negócio ali para tu Caldo de coisa, de... Caldo de que? Ele vai trazer dele, não sei o que é não Tu quer? Não, não quero não Será, rapaz? Vai esperar para comer junto com todo mundo aí quando o senhor estiver com você Ô, mentira Isso é uma mentira E aquela carne ali que está ali no fogão? Tem um peru Peru Peru, não quer não? Peru Peru Tu não gosta não? Peru Peru, rapaz, tu não sabe o que é peru não Aquele que tu roubou de arrivando, entende? Roubei de arrivando Roubou não Tu não foi com o peru para tu matar não Ah, ele já comeu Simão Ele comeu Simão Não comeu não? Pois é galera, falta uma galera chegar aqui ainda Daqui a pouco tem as... Emoção Cada um vai ter uma oportunidade de falar alguma coisa nesse microfone Brutinho não está... Brutinho não está brincando não, amigo secreto Mas tem muita gente que está E tu vai falar um pouco aí também depois, viu? Passar o microfone para tu falar alguma coisa, pois Natal Agradecer Uma noite dessa Boa, uma noite boa dessa e tal Chuva A gente está diferente das outras, não vai escuro Tá bom O que é que tu já está comendo aí, escondido? Hum? O que é que você já está comendo escondido aí? Bora bem Bora o que? Bora Bora, bora comer, bora Raquel falando Vamos comer o creme de galinha Vamos comer os pastéis Vamos comer o que mais, o peru E aí já tem o que para colocar a minha noite na mesa? Nada Não, não, vai na senha mais tarde Não, não, não Aqui Brutinho, tu não estava reclamando aí? O que? Serve para esse menino que está passando vômen Não estava reclamando? Olha Pega aí que tu nem sabe o que é isso aí Tu vai pegar dois por que? Um rende Um agora e depois vai comendo, meu filho Cuidado, neném É, vai comendo Vai comendo, rapaz Sopa de barata não é muito ruim não, vai comendo Sopa de barata é boa Vai comendo Vai comendo Vai comendo Vai comendo Se todo mundo comendo bosta, tu vai comendo também, é? Não, porque não é muito importante É, né? Brincadeira, rapaz Cadê a França aí, tem? Vai comendo Vai comendo, Simão Vai comendo Daqui a pouco tem um peruado para tudo, Simão Tá bom Tá bom? Tem Tá bom Raquel? Muito bom Tá bom mesmo Enquanto não chega a hora da... Como é Raquel? Da ceia, né? Da ceia Raquel vai fritar aqui uma bacia de pastel Já comendo todo mundo isso aqui, ó Tem um pigalinho, já tem muito aqui Vixe Vai fritar pastel aqui agora Tá bom Pra nós comer E o peru, se não me engano, já está pronto aqui Já, já está no posto aí Já até desligou o forno É, até peru Será que esse peru aqui dá para 30 pessoas? Dá, lá vai ser marcos Dá até as 30 pessoas agora Ah, dá porque tem churrasco, né? É Tem muita coisa para comer E daqui a pouco presente Será que foi que pegou a Naila? Quem me pegou? Será que é que pegou a Naila? Ai meu Deus Será que tu vai ser trollada, Naila? Eu espero que a pessoa que tenha me pego Seja carinhosa, né? Não tenha brincadeiras idiotas Naila, por que tu tá aqui? Eu acho que... Eu acho que Naila e Raquel vão ser trolladas hoje Eu? Por que mais tu tá sentindo isso? Não sei Vamos botar em prato separado, né Naila? É Carne e queijo Oh chuva boa Chuva boa, hein irmão Chuvinha boa, né Brutinho? Hã? E tu comeu? Para saber se está boa Não, eu estou brincando Aqui ela está fritando os pastéis ali agora, Brutinho Quer? Pastel Quer? Ah, e agora tu muda até a cara, né? Segura aqui, Matheus Vai falando alguma coisa aí Cadê a carne aqui? Carne já tem aqui, ó Estamos comendo aqui, daqui a pouco Nós compramos Fazendo o que aí, Maurício? Oi, oi, oi Estamos comendo na foto Oi Vai cortar a carne? Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi E a chuva está aqui, nós estamos de boa Oi, oi Oi, oi Tentas aqui, ó Chegaram na... Veja Como que ia vir na lama Tênis branco? Mano Todo moiado, ó Esqueci até o bandera Rapaz Eu estou aí com fome, cadê a carne? A carne não tem carne ali já, ó Papai Noel porque tem lá Tem creme de beluga E tome chuva Tome chuva, tome chuva Ei, daqui a pouco tá O microfone aí para nós fazer discurso É, mano, não sei porque é não, mas eu estou com vergonha de falar em público Não, mas tem que falar Tem carne aí já Ó, ó Tem um churrasqueiro para nós Tem creme de galinha e chuva Ó, chuva boa, Matheus Piauí é boa Piauí é frio Aí, ó Olha os monstros aí atrás do pastel Vem pedir, vem pedir Pastelzinho Pastel 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 Agora eu estou mandando bem na... Olha, Jairia Estou gostando, francês, manda ver Vai, fica olhando aí, pê Simão Ei, Brutinho Simão, pega um refrigerante para os meninos Ele falou Sobrou pastel ainda aí? Sobrou Guarda isso Guarda isso Não Heraldo Marcos, Heraldo está levando comida para casa Heraldo Olha aí Está com osso escondido Dois, três, 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 antes Está ótimo, dois para grávida Cortando aqui carne para esses monstros Esse menino aqui se morre Ele vai morrer Em um minuto E depois fala deu, né? Depois tu vai estar correndo dos carregos Pega, pega Calma, Nailso Rapaz, bicho Meu Deus do céu Tem mais gente aí, Nailso Não é só tu não Pega, Nailso Pega, Matheus Pega, Matheusão Raquel já está comendo também Heraldo E o que? Que briga é essa? Heraldo Quatro pastel, Heraldo Quatro pastel Rapaz, se tu não for para ali Não vai deixar sair nada daí Não vai deixar sair nada daí Não deixou sair nada daí, Júlio Por isso que não for um pedaço de carne para ali Gosta de tudo? Gosta Gosta de tudo Ê, Matheus O que é que tu fez? Rapaz, isso tudo é fome Não é fome não Só tristeza no prato Deu uma mordida no prato, rapaz, Matheus Fome Raquel Quebrar mesmo Raquel Matheus quebrou um prato Chama a dona Zelilda Querendo Tava querendo quebrar, cortar a carne Como foi que ela fez ainda, Matheus? Tava com os carros Ele bateu aqui o... Tentando quebrar o outro Ah Ainda está o banheiro, Matheus Matheus Ainda está vai brigar com ele Que burro, né Matheus Que burro, né Matheus? Foi Quebrou meus carros, Matheus Eu tenho que querer Quebrou porque quis, rapaz? Que porquê quis o que, rapaz? Que não foi, rapaz E tu ainda continua com esse osso, rapaz? Não vai engolir esse osso não 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 Vai, rapaz, ouça Vai, eu vou dizer uma coisa Toda hora que eu venho aqui tu está com um pedaço Cai, menino Ei, Brutinho Olha lá, vai levar carne lá Está vendo? Olha quem chegou Brutinho Ei, Brutinho Olha quem chegou aí para comer carne mais que agora, hein Vão Dá um pouquinho de carne Não vai engolir esse osso não Não vai lançar Rapaz, tu tem que comer doce Não tem cuidado nem engolam esses osso, rapaz Não dá um pedacinho de osso Não Dê isso ai Dê isso ai Bicho não dá não Ei, Brutinho É um avô, parece que eu estou com um avô E aí Ivan, e tem um peru assado ali, eu acho que é dos teus que ele pegou. E ele rouba peru ainda? Quem que rouba peru? Não, o dali foi nós que comprou. Comprou aqui? Isso aí meu filho, lápis. Deixa ele comer, deixa ele comer, pega a leira, deixa ele comer. Não, coma, coma, coma. Não, coma até o outro. Que briga essa daí, hein? Junho deixou a carne cair. Ei Marcos, agora eu não vou quebrar mais a mesa não. Não quebra não, não quebra não, Matheus. Nossa! Não foi mais atrapalhado. A gente que o menino está por aqui, dá um braço de carne para esse menino, Matheus. Não é, Matheus, ele sai daí. Oxe, menino. Calma meu filho, calma. Calma, a gente de baixo. Rapaz, tu não está com esse osso, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Toda hora que eu venho aqui, Raquel, ele está com um pedaço de osso diferente. Ei Maurício, Maurício, foi tu quebrou o cano? Foi? É, irmã. Oi. Brutinho está perguntando se foi tu que quebrou o cano. Eu quebrei o cano dele. 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 Rapaz, os cabos estão regulefados aqui por carne. Não, Brutinho, não está deixando nem os osso. Pacito, Pacito, pensa no menino que está comendo carne, Pacito. Ele não comeu só cinco quilos de carne, não. Sem mentira. Oi, menino. Eu quebrei o cano dele. 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 Muito presente aqui, né? Olá. Qual é o teu presente aqui, Jun? Eu não sei, mano. Tu não sabe? Eu não sei qual é a pessoa. Mas é o seguinte, vamos começar aqui, tu vai começar como, Raquel? Não, tu vai começar no discurso. Tu falou que ia fazer um discurso de dez minutos. Viu? E depois deu, quem é? Ai, tu vai dizer que ia terminar. Não, tem que dar um... É só discurso. Não, antes do amigo secreto... Não tem uns... Não tem uns... Não tem uns presentes ali para... Que não é para o amigo secreto? É. Então, dá uns presentes que não é para o amigo secreto primeiro, e depois é o amigo secreto, entendeu? Ai, então tá bom, mano. Eu acho que seria melhor amigo segredo primeiro, que ele ia ficar o suspense. É, mas ia ficar o suspense. É melhor amigo segredo primeiro. Amigo segredo primeiro? É, porque, Marcio, 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 Marcio. Bora, Marcio! Não, não, não! Não tem um outro presente, quem vai saber qual é o assunto? Exato, né? É melhor. Isso aí, Marcio. É melhor mesmo. Então, vamos lá. Ó, pera aí, eu vou começar falando algumas coisas aqui. Primeiro eu quero que vocês todos sintam essa energia aí, ó. Só botar o dedo na tomada aí, pra sintam essa energia. Não, sem brincadeira. Sinta essa energia. É muito bom estar com todos vocês aqui. Hoje é dia 20. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Todo mundo aqui tranquilo, em casa, de boa, comendo em carro. Por causa daquilo desse menino aqui, não tá quase, não tá quase respirando, já conhecido, comendo em carro. Então, nós vamos começar aqui. Eu gostaria de passar aqui pro Júnior pra falar alguma coisa aí também. Dar um discurso aí. Não, mano. Não tô bem barato, não. Vai, Júnior! Eu vou falar o que... Pois é, galera. Então, chegou a hora. Sejam bem-vindos. E agora eu vou passar pro amigo Kiko. Bora? Boa noite a todos. E agora eu vou passar pro amigo Kiko. Rapaz, eu sigo. Rolê aqui. Rolê aqui. Rolê aqui, essa praza aqui, só pode... Rolê! 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 Ai, Miguel. Rolê! 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 Primeiramente aqui nessa profundidade Vamos agradecer a Deus, né? É, agradecer a Deus Querido Deus, te agradeço pela vida, família e amigos Que são vocês, né? Certo, beleza Te peço que conduzas É conduzir mesmo Meu domínio para que eu seja feliz de acordo com o teu querer Que é o melhor pra mim, em nome de Jesus Quem crê diga amém Aê! Aê, cara Aê! 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 É assim Tem gente que está caindo aí já Pera aí, rapaz Não vamos cair não Estamos com calma Estamos com calma Pois é, e agora? Quem é mais? Quem é o próximo aí que quer falar mais alguma coisa? O próximo já quer Fala alguma coisinha Qualquer coisinha Qualquer coisinha Só para não passar em branco Feliz Natal Eu desejo aquele Natal e ele não É que eu tô nele É nóis É o Junt Canta uma obra, Xerê Vai, vai, vai É o seguinte Vamos todos chorar de novo Espera aí Vamos contar Que hora? Passa o microfone, passa, passa que tem que não chove Vai, Raquel, vai, Raquel Vai, Gabriel Eu vou falar uma coisinha bem rapidinha Fala aí Na verdade, esse é o segundo Natal que eu tô passando longe da minha família, né Porém, eu me sinto completa com vocês Porque eu considero vocês como se fossem da minha família Vocês me acolheram muito bem Eu só tenho coisas pra agradecer Olha aí, Simão Ae Vai, Matheus Fala alguma coisinha aí, Matheus Fala qualquer coisinha aí, rapaz Fala alguma coisa aí Vai lá Matheus, você não tem que terوias, sabe? Passa pra lá Passa pra lá Ela vai falar alguma coisinha também, vai Calma aí Eu quero agradecer por ter convidado, por estar aqui, todo mundo reunido, e eu agradeço. É isso aí, Matheus. Vai, Naila, fala uma coisa aí, Naila. Naila, 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 Naila. Vai, vai, Naila, fala uma coisa aí, vai, fala uma coisa. Não, Marcos manda eu falar alguma coisa, alguma coisa. Fala, Naila, fala o que, Rafael? Feliz Natalba todo. Vem da sua alma. Vem da sua alma. Não, não, não. Vai, segura aqui, Simão. Vem da sua alma. Eu vou falar aqui, abarra alguma coisa aqui. Dona Zemilda. Dona Zemilda. Dona Zemilda. Pede pra lavar a louça, Dona Zemilda. É, já passou aqui, já passou aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui em minha casa. meus filhos todos, né? E é isso aí. Todos reunidos pra celebrar esse Natal junto e é isso aí. Receba. Feliz Natal pra todos. Pois é, gente. Algumas pessoas ficaram meio tindas aqui, eu não sei porque, mas... Eu sou descarada. Ei, o que é, Raquel? Que é, Marcos? 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 Agora sim, vamos começar aqui, que vamos ter brincadeira, vamos ter presente aqui, vamos ter amigo secreto, vamos ter muita coisa aqui. Só que... Só que eu quero começar a minha aula agora. Ó, já. Primeira pessoa, vai ser o Marcos. Vai, Marcos. Vai começar por quê? Pelo amigo secreto? É. Já? É, Marcos, é para limpar. Um dia é que logo o presente. Não, 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 melhor... Não, 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 não. Não, Marcos, fica com o presente em ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. A criança só tem é neném. Marcos, não tem ninguém. Só tem neném. É, prega logo, prega. Primeiro presente aqui, vai Raquel. Tem um presente para o neném, vai. Ihhhhhh. A gente tem dois, né Marcos? Nossa, Marcos. A gente está faltando aqui o presente. É meu e seu. Neném. Vem pegar esse dia, vem. Vai pegar o presente. É tudo da neném É tudo de neném Cadê o beijo? O beijo Raquel Raquel, abre pra ela Raquel Eu só sei que a coisa Eu só tenho que apagar aí, irmão Felipe falaram aqui hoje, falou que vão ter muita traulagem aí, muita zoeira Corre na casa, irmão Não pega na casa, não pega na casa Ei, deixa a casa, não parrou Rapaz, até tu, Juiz Rapaz, meu Cadê o freio? Largaram os freios Largaram foi tudo lá, rapaz Carregaram foi tudo Rapaz, irmão Rapaz, irmão Rapaz, irmão O bispo vem É o quê? É Não, não Vamos começar, não Olha o presente, irmão Olha o presente, neném Caiu As outras crianças não estão aqui, né Toma, neném Toma Mais um presente, neném Fala obrigada, tia Obrigada Abaça o tia também Dá um abraço no tia Kelly Dessa daqui, neném Dessa daqui, dá um abraço no tia Puxa aqui lá Arradinha, arradinha Arradinha Vai comer um carro, ai Isso Dois pessoas para tirar a bicicleta no... Rapaz Aê Rapaz, meu Deus Que bruto, cara Irmão, pega Mãe, passear Ê Tô com medo, tô com medo Que é mal Tô com medo Pronto, os presentes, neném Já foi Quem mais tem mais presente pra alguém? Será se maravilha me apresenta aqui hoje? E uma roupinha Deu pra mãe dela Bom, é o seguinte A roupinha A roupinha A roupinha É o seguinte Eu quero dar um presente aqui pra uma pessoa Eu não, Raquel Raquel, vai, Raquel Não, Marcos Amigos Segredos Que amigo segredo? Sim Primeiro amigo segredo É, mano Primeiro amigo segredo Vamos começar aqui É o seguinte É o seguinte Galera Preparate, galera A partir de agora Aqui Vai começar no segredo Vai estar bem divertido É o seguinte É o seguinte Se não passa pra mim Pega todo o ponto, entendeu? É, olha Quem for vanar continua cedo Com o microfone, beleza? Posso começar por ele? Pode, tudo Começa Não é melhor danazinho De eu começar? Acho que é mapear É melhor É melhor Não, comece Comece Vai pra lá Dona Zé Ele encosta pra lá também É tão nervoso Pode começar a falar Pode começar a falar Pode começar a falar Pode Pode Meu amigo secreto Meu amigo secreto Meu amigo secreto Meu amigo secreto Não, não tinha uma engana não É? Meu amigo secreto Meu amigo secreto é uma pessoa Meu amigo secreto é uma pessoa bem legal Eu gostei Eu gostei muito Eu gostei muito de ter tirado essa pessoa Porque eu sabia que ia ser um tema do presente de comprar Pra essa pessoa Pra qualquer coisa que eu comprasse Se eu comprasse um Se eu comprasse um piru e asas Simão! Simão tá ali O que mais tem o passado dessa pessoa? É... Uma pessoa... Que comune Mikael Comune É um pouco preguiçosa A casa ainda tem churraia Quem é? É uma pessoa inteligente Simão! 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 Será? É Simão! Bom que vocês me acham inteligente Simão! 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 É Simão! Não é Simão! Mateus! E... Má Na brincadeira Quando alguém falar o nome do tu tu já falou É fulano Se acertaram, entendeu? É Simão! Não é Simão! Não é Simão! Não é Simão! Não é Simão! E.... Que mais? É uma pessoa Delicada, esforçada Mulher Eu acho que é Não, é Não, não é Para, fala mais Não E não Deixa eu ver Essa pessoa já não ouviu muito Já o que? É o jogo É o jogo Você é o primeiro Guarda esse copo, Júlio Júlio E aqui está o seu presente Eu espero que você goste muito A gente vai ver Se eu confio com muito carinho para você Pega esse copo dele, Marcos Pega esse copo dele A boca está cheia de carne Eu não conheço esse cara há muito tempo Eu tenho 99,9% De aqui É uma preservada Vamos ver, abre aí Vai, abre aí Abriu lá Tem bicho aqui não, né Não tem bicho aqui não Pode ficar tranquilo Está bem embaladinho Está bem embalado Está bem embalado Estou até com ele Como é que eu vou desembalar isso aqui, velho? Pegar essa na minha voz Vai lá Produção, produção Não tem bicho aqui, mano Será que a embalada é assim? Rapaz, eu não acho uma palavra Rapaz, eu não acho uma palavra Rapaz, rapaz, rapaz É um ovo, vem aqui Dá um ovo Dá um ovo Vai O que será que é? A tesourinha será Eu não presentei, rapaz Eu não tenho presentei, rapaz Ele é meu Deus Todo mundo aqui Todo mundo, todo mundo É um esporte, ó É? É um esporte, ó Ele vai abrir agora Será o que é? Vou deixar uma microfone aqui pra É um rato Pega a minha raça e abrir O que é, Jui? O que é? O que é? O que é, Jui? Parabéns O que é isso? O que é isso? Olha isso aqui Isso aqui não é batom, não, não Isso aqui não é batom, não E o que é, Matheus? Eu sei o que é E o que é, Matheus? O que é? Eu sei o que é Eu sei o que é Gira assim Deixa eu ver Isso aí fala o que, homem? Eu não tô acertando ligar o bicho Que não, mas aqui é um vibrador Eu vou entrar isso aqui, ó Nossa Você é eu Pra gente ficar aqui O que é que dá pra você? Agora é um vibrador É um vibrador mesmo? É Gostou? Deixa eu olhar Deve estar certinho, sei lá Tá quebrou O que é isso? Gostou? Quebrou já Não quebrou não Não quebrou não Era um vibrador Aí você deu utilizado E a vez, né? É Bora lá, bora lá Mano, queria falar Pera aí, rapaz Calma aí um pouquinho, hein? Oxê Calma aí um pouquinho É outro prazer Pra você Esse aí é pra você Esse é um pedaço bom Será? Você é o que eu acho aqui, irmão? Não, sim Se eu ver Acho que é esse aqui Mais um prazer pra você aí Olha, essa pessoa especial Eu comprei dois pra você Esse é pesado, viu? Será o que é? Júlio, eu tô medo de ter outra tralagem Gente, é o seguinte Vocês acham que é um quê? Um relógio Perfume Um cigarro Cigarro, mano Oxê, Maurício Revela, Júlio Isso, irmão, eu acho que é o quê? Perfume Perfume Eu acho E a maioria acha que é Não, não, não É um perfume É um perfume Como eu sei que vocês gostam de esse perfume Eu não comprei esse aqui Tava arrepiando tudo Ele já tava acabando Acabou Coloca aqui Agora é tu, Júlio Que eu discurso aí agora Vai pra lá, se pode aproveitar um pouco Bora lá Ah Essa pessoa É uma pessoa bem legal Bem legal Simpática Essa pessoa tá aqui entre nós Que coisa É uma pessoa É uma pessoa Eu não sei, mano é uma pessoa legal posso falar? mãe não essa pessoa é uma pessoa legal uma pessoa simpática uma pessoa que tem uma grande responsabilidade Raquel Raquel Maurício Calma gente, fala um por vez aí todo mundo fala um, fala decida aí, fala um aí e quando eu falo responsabilidade, é uma responsabilidade que muitos de vocês não tem Micael, Micael Micael rapaz é uma pessoa que tem uma responsabilidade que muitos de vocês não tem mas ainda vai ter Adelaide Adelaide Eilo Bom, qual é o meu presente? É porque é igual a sacola mano, aqui ó é isso aqui? Eita Adelaide Adelaide Eita E aí Júnior, pega teu presente lá Pega teu presente lá Vamos ver Precisa, tem que abrir Vou segurar aqui E ele tá arrumando aí? Geraldo Tá abrindo Tá difícil aí Botou para a sua inseto chave Eita que saco, viu? Não sei se serve, né? Mas... Bora ver É um vestido Aê! É o quê? É o quê? o que foi que tu falou? não, não fala o que tu falou é para outras coisas entendi deixa eu ver se fraca bom, a pessoa é nunca apelidada simbolo é aceitado de filho ei sapo pemba carrapeira 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 agora simbolo vai pegar mateiro vai pegar mateiro olha sapo pemba vai geni geni para cruzeta aee vai lá vai lá simbolo vai com uma saia doce simbolo ah é uma pessoa atrapalhada atrapalhada? o rapaz francito não está aqui não é divertida eu não tenho tanta intimidade com essa pessoa não tenho tanta intimidade com essa pessoa não tenho tanta intimidade? rapaz rapaz Vai, abre aí, Kikinho. É uma calcinha. Vai, Kikinho. Deixa eu olhar. Mostra, rapaz. Mostra, rapaz. Mostra, rapaz. Mostra pra nós ver. Mostra pra nós ver. É um miojo, rapaz. É um miojo, rapaz. É um miojo, rapaz. Olha aí, Kikinho. Vou pegar o teu valor maior. Aí tu queria pegar um milhão aqui? É, Kikinho. É, Kikinho. É, Kikinho. É, Kikinho. É, Kikinho. É, Kikinho. O troca uma vez. Aíêêê. ??? Agora sim, hein, Kikinho. Vem aí, Kikinho. Que que tu acha que é, Kikinho. É o bicho ou assim, né? Tu acha que é o que, pegando assim? É? P за- får lugar. P monkeys aggressing. Paksa depois. Aqui é do lado mais velho, né? Puxa pra fora, rapaz. Vamos lá ver. Ah... Vai fazer a pele Quer me dar a pão? Vai, acabou Não acredito, não, coitada Gostou? É pra não guardar, irmão Vai ali Vai, fala o teu A bebeu que eu peguei Oh Esse, irmão, está pegando os presentes dos outros Aqui é outro negócio não Aqui é outro Aqui é outro E o quê? Tem uma pãe ali Aeee É tão ganho que nem abraço Agora é gratis Cuidado que não vai bater com a boca nova de cima aí Que uneiro Coi bem Foi mal, mano A pessoa que eu peguei É muito legal, é gente boa É Raquel, é Raquel Isso é Raquel legal, tá? Vai, vai Ai Eu sou que tu pegou Não, agora eu vou dizer uma louça a beijar É, usa óculos Quédio, quédio, mal Acertado Vamos ver Ajuda ela aqui, Júnior Ai, pai, pai A pessoa que eu peguei Eu não sei o que falar dessa pessoa Assim, ela É uma pessoa que eu me aproximei Um pouco Mas eu ainda não sou Tão próxima Só que eu fiquei muito feliz de ter pego essa pessoa Porque Eu acho que eu acertei no presente Assim, que eu escolhi, né? Maré Micael É uma pessoa muito divertida Adora fazer trollagem Amo fazer trollagem Não gosta de ser trollado Mais Eu Essa pessoa me falou Que gostaria de receber uma Ferrari de presente Então É o Marley É o Marley Segundo me entendo Uma Ferrari ou uma Ferrari É o que você achou É o Marley É o Marley Rapaz, eu Eu vi como é que está aqui Eu pensava que ia achar um cheque aqui Foi, ó Gostei, mas eu gostei Obrigado Quem é que é isso? Deixa eu ver Ah Não, mas eu gostei Isso aqui eu quero que estou vendo Eu vou ver É o Marley É o Marley De verdade Aqui, ó É o Marley De cima É uma cueta Calcinha E aí Meu cumpulho É a cueta mesmo É a cueta mesmo Deixa eu ver quem é que eu vou escolher Marilson Não, eu Não, eu Não, eu Não, eu Aqui tem o Raquel Eu sou que eu peguei a gente boa Acho que também não gosto de ser muito trollada Simão, agora a dúvida é quem foi que acabou pegou, pelo amor de Deus É o Mikael É o Mikael, porque não pode Ah, eu gosto muito obrigada Vamos ver Mostra para a na Groupal, tu nem mostrou Micael Ah Aeee Aêêêêêêêêê! Ela abençoe que eu peguei é uma abençoe que todo mundo gosta. Micael! Gente! Estou perdendo! Chega pra cá, Micael! Micael, eu fiquei sem o outro lado pra poder comprar então comprei pra tu que tu mais gosta, para mim é no momento. Foi fora do carro! É uma melancia, será? É uma melancia. 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 Eu vou agafetir aqui fora mesmo, filho. Quem será? O que será? Pode rasgar ela, Micael. É, mano, esse que rasgar ela está só. É uma sacola de carne, Micael. É uma sacola de carne, Micael. O que é isso aí mesmo? Só Deus que ele gosta, gente. A carne está queimando. Eu achei isso aqui mesmo. Pelo amor de Deus. Não, não vou pegar isso aqui, não. Abre, rapaz. Não, está acusado. Não, está acusado. Eu tenho tanta sacola. Oxe! Cremozinho. Não, está acusado. Não, está acusado. Não, está acusado. Não vou dizer que é uma coisão, mas... Rapaz, Micael, é o seguinte. Micael, vai ter que dar uns cremozinhos desse aí para mim, rapaz. Será que é? É um macarrão. Rapaz. É um macarrão. É um macarrão. Tá acusado. Tá acusado. É da econômica, vão pegar para eu. Aqui é um pé demais. É um macarrão. E aí? Aê, está vendo? Isso daí é boa! Você está precisando aqui, ó! Aêêêêêêêêê! Uma é falando de marrão, a Isa está emocionada, viu? Rapaz! Oxei, ainda tem um novo aqui, ó! Olha aí, essa aí é boa. É boa, é uma vacuna. Rapaz, tem que ir sem respirar, viu? É? É bem mesmo, né? É bem, vamos ver. Tem um tipo assim que eu não sei. Ó, a pessoa que eu peguei... Vamos supor... Que é a comandante geral do papai não. É, tá ficando indicado. E é isso aí, é comandante geral. Aê! Peraí, cadê o negócio? É tanto amor que até na hora do amigo... É minha mãe, cara! Vai passar com ela também. Foi! Não vai chegar em nada nunca mais, não? E o que é que fica com ela? E Mateus e quem mais? Quem mais falta? Tu é quem tá abrindo? Rapaz, não acredito, não. Aê! É! Aê! O que é que tá abrindo? Aê! Meu amigo está tremendo. Eu acho que ela está tremendo. Está tremendo? Já vai vestir o macaco? Calma aí, calma. Calma aí. Calma aí. Não tem nada. Não tem nada. Vai. 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 Meu amigo Oculto é uma pessoa que eu gosto muito. Meu menino gosta muito também. Eu gosto de apelhar. Naílson. Naílson já foi. Naílson já foi? Não, não. É Mateus. Ae! Ae! Ano passado. Ano passado foi o Matheus também? Foi! Poxa! vai, vai, Matheusão aí, Matheus mostra, Matheus um pouco de atenção ele não falou nada ainda, Matheus a gente briga, briga, briga não, eu não acredito não dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, Matheus dá um abraço abraço, Matheus pelo amor de Deus não vai morrer não não, Matheus o que é? Matheus pelo amor de Deus toma toma Naila Naila toma teu presente ah Naila Naila, o que é isso? tu joga tudo no coitado vai buscar outro presente para tu Naila ele também não não eu não sabia que eu tinha que pegar não cadê a calcinha? não não, Raquel mostra a tua calcinha não 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 é verdade, Matheus vai com o microfone vai com o microfone, não com o microfone para ficar mais emocionante pode falar, né? pode a pessoa que eu não sei quem é, né? a pessoa que eu peguei é calmo Maurício calmo? não, Maurício não é calmo não é eu Maurício é Maurício, é Maurício é Maurício calmo? não, ela falou tudo ao contrário é, ela falou tudo ao contrário oi? não foi não já foi vai Maurício já tem sabonete abre aí abre aí rasga Maurício rasga Maurício ó 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 Não tem mal o que falar não, só falta um. A pessoa que eu peguei não tem presente não, e agora? É o que? A pessoa que eu peguei não tem presente não. Tu não comprou não? Eu não saio de casa. Eu não saio de ter rabatante nenhum. Nós te demos um presente depois, viu Naís? Depois nós te damos um negócio. Abre ele, Naís! Abre ele! Tu quebra isso! Ele não sabe o que elas são os caras! Oi, não faz com o presente dele não! Não faz com o presente dele não! Que presente! Não, não! Faz com o gringo, garacaju! Turquia! Aí! Só ficou sem presente Naís? Fica para a próxima, Naís... Lá não! Vamos dar um prazer pra você, viu? O que esse aqui é meu? O que? O que? Já entregou e já recebeu o papai E esse aqui é teu também Tu quiser levar? É, é Não, 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 que eu tome o... Meu Deus, tem bala no celular, Naís? Eu não sei bala não Naís já estava todo triste Estava triste já, Naís Ei, rapaz Obrigado E é gente, é, acabou? Acabou não, tem que chegar lá na casa era coisa que nós fizemos Cadê? Cadê? Segura aqui. Vamos. Agora só vou ver esses presentes aqui, Raquel. A menina está toda moeda. Esses foram aleatórios. Presento aleatório aqui. Tem para eu? Tem. Tem para eu? Eu vou fazer as perguntas aqui que eu te respondo e vou dar um presente, viu? Raquel? Oi? Para tu ir para lá, Raquel, vai. Que difícil, vai te perguntar ainda. Para os que você quer, faça aí. Sim. Pode entregar? Pode. Raquel, vamos para a gente aqui, para quem? Para quem? Para nós, Raquel. Para nós, Raquel. Para a mão. Aqui o meio. Valeu! Fica agora aqui não, ó. Não, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uau! Vai café de manhã. La Creme. Micaela, deixa para a sua mãe. Não. Micaela está vestindo a roupa aqui enquanto isso. Graças a Deus. Já vai para o mar a dois. Agora, esse presente aqui é para quem, Nicão? Esse é da avó. Esse presente aqui é para a Mariana. Mariana está aqui. Vamos deixar aqui do lado. Esse é da Maia. Aropa! É de calma! Eu espero que eles tenham entregado certo. Não, porque eu vou dar a roupa aí. Esse é das crianças, Mariana. A gente está aqui. Aquelas as crianças que não vieram. O Brudinho leva. Vem os quilos. O Brudinho leva. Nesse lugar, e o Brudinho pegou um prerêntico. E o Brudinho leva a todos os seus irmãos. O Brudinho leva a todos os seus irmãos. E nós? Entrega para eles amanhã. Esse é o que entrega? Esse brudinho que eu comprei. Que que é isso, Miguel? Ôh, Micael! Aêêê, rapaz! Não vai fechar o Zip? Ôh, meu Jesus! Me consentir, Micael. Pô, vou com o... Vem, vem! Caramba, Miquel, ficou boa, hein? Tem bolsinho, ó, tem bolsinho lá, Miquel. Aqui a vez não pega não, por isso aqui. Não, 100% segura. E nem soa aqui. É 100%. Miquel, agora eu não volto mais com a orelha inchada, né, Raquel? Olha aqui, ó, Miquel, vai vir a roupa e vai nas plantas. Esse aqui é como assim. Pra mim? Olha, eu também ganhei esse, irmão. É não, eu sei que é. É não, eu sei que é. Do jeitinho que tu gosta. Mas olha direitinho. Calça aí, tá a mesma cor barrando. Fala a metade. É esporte fino. É da cor de ché. Não, vai aí. Não, vai aí. Pronto, tá certo. Essa aqui eu vou levar a roupa e rasgar no carranche. Pega! Essa aqui eu vou pegar a roupa e rasgar no carranche. Pega! Eu vou pegar a roupa e rasgar no carranche. Pega! 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 Não! Muita coisa, viu? Muita coisa, viu? Muita conção. Muita conção. Vixe, vai aí. Vixe, é doce. Vai, vai. É, não sé. É uma calça, é um short. É um short. Short... Pera aí, vai dar certo. Um short e uma camisa. Aê! Aê! Pra passar, pra passar, pra passar. Aê! 10,48. Agora deixa eu ver aqui. Tem papel. Ah, esse aqui, esse presente aqui é para a esposa. Ah! Tem papel. Agora a curiosidade acaba, né Raquel? É sacanagem? Não sei. Abre, Raquel. Ah, não. É o carro. Aê! 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 A Raquel convertei a prescrição. Não, Marcos. Pega a ração mesmo. Pera aí. Não, Marcos. Manda aqui para a mão também, Marcos. Perfeito. Lá então diz, Marcos. Não, Marcos. Não é nada de barão, né? Vai, Raquel. Tá. Ah, o viado é o meu. Aê! 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 Tem mais presente aí, Marcos? Tá bom? Não tem outro outro aqui. Eu não sei de quem é não. Esse daqui acho que é o Luiz do Luiz. Esse daqui, Marcos. Ah, esse aqui é o Gojima! Beleza, Semiúda! Vem, Semiúda! Ticí, Samião! E acabou, né? E esse aí? É, Raquel? E esse presente aqui? Um abraço! Gostou, Pereirão? Gostei! Brutinho, já foi embora? Sim, meu filho! Está comendo carne ali, né? Cadê a carne? Está mijando? Rapaz, agora nós vamos aqui organizar essa mesa porque agora é a hora da ceia, né, Simão? Vamos descansar um pouquinho Doce? Doce é para comer um doce, vamos? Olha aqui, olha Olha como está essa mesa Aqui tem doce, 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 doce Parece que tem mais doce do que sal Aqui tem um peru Ali tem como é arroz de forno, né? De forno Aqui tem... Maionese Maionese Oxe, só tem isso de comida? É porque os outros salgados As outras comidas... Ah, nós já comemos, né? Verdade, nós já comemos algumas coisas Ah, mas tem mais coisa ali, é... Creme de galinha E o churrasco, né? Que está ali fora Então é isso Estamos terminando de preparar aqui para quando der meia noite nós... Meia noite, mano? Não é meia noite, não? Falta uma hora Aí não dá certo, não Tem nada, não Papai nosso adiantou agora É, né? E verão, gente Mas agora não Vamos tirar uma foto aqui, umas fotos Né? Tirar umas fotos Só aqui, né? Só aqui e depois vamos comer Vamos começar por onde aí? Ei, mas já vê você, né? Oi? Já passaram por aqui Oxê Foi tu, irmão? Foi tu, irmão? Eu estava gravando aí, eu nem vi Tava faltando um pedaço Foi eu, irmão? Ah, eu sei quem foi Foi tu, irmão? Não foi eu, não Quer que eu faça depois, irmão? Fala Foi tua mãe Ah, então Eu acho Então ela pode, ela pode Alguma coisa Alguma coisa Tu vai começar por onde, Kedman? Por aqui Pelos doces? Claro Eu também Não, a primeira é para encher a barriga Mas eu já enchi a barriga Eu também É, Kedman está literalmente com a barriga encher Não Não Eu quero comer Raquel Vai começar por onde? Por pelo doce Que doce, Raquel? Pelo amor de Deus Vamos comer aqui, ó Vai começar pelo doce também Não, mas eu vou Eu, eu vou começar por aqui, tu, Nanda? Eu vou começar por aqui Vou começar por aqui Depois eu passo por esse peru Depois eu chego lá Que foi que aconteceu aí? Ei, ei, o que foi que aconteceu? O Kikuzin disse que ia botar o peru Tu vai botar lá o peru? Não Ei, Raquel Ei, Raquel Olha esse menino aqui Ele misturou um monte de doce com um prato só, olha Eu estou doido mesmo Ah, mas... Tu deixa para a gente É, Kiko Mas tu não está colocando a colher na boca E colocando aqui dentro não, né? Não, mano Cada um me conseguiu ter uma colher não, maluco Não estava, rapaz Feliz Natal para todos Ei, Simão Feliz Natal O que foi, Simão? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ei, rapaz O que foi? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal para vocês todos Feliz Natal para vocês também Feliz Natal, gente Ó, galera Só tem prato sujo aqui, não sobrou nada Só bagaceira E eu vou falar para vocês, ó Arroz não sobrou mais nada Mas Simão entrou para dentro com o peru Simão Simão entrou Raquel Raquel Ei, Vilni Simão passou lá para dentro com o peru Com o peru Raquel Raquel Que dano Feliz Natal para o bicho Que dano Feliz Natal para o bicho Dando Feliz Natal para o bicho Tem bichinho em pele Raquel Raquel Simão, tu trouxe o peru inteiro para comer aqui escondido Simão, tu trouxe o peru inteiro para comer aqui escondido Não tem que ser um caso aqui mesmo E precisava pegar o peru para comer escondido Comia lá, rapaz Simão, ninguém ia mais comer outro cara Gente Vamos lá Bora lá para fora, gente Vamos, vamos Lá está peru, rapaz Não, vamos, vamos Aqui não bora para fora, eu quero Vamos Vamos Pode ficar aí Pode ficar aí Vamos Vamos Tchau Ei, Simão Espera aí, rapaz Fala Foi tu que acabou com o peru sozinho? Não, tu trouxe ele já assim Ei, Simão Ei, Simão Gente, vem cá Simão está com o peru inteiro aqui dentro do quarto Deixa para os outros, Simão Simão Tem gente que não comeu não, olha aí Abre aqui Abre esse Abre esse Abre esse Abre esse Abre ai, rapaz Abre ai Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Só para lá e ver rapaz Não tem nada para ver Não tem nada para ver piro Não tem nada para ver aqui, menino Vai quebrar no fogo Vai quebrar no fogo Quer o peru? Quer o peru? Quer o peru? Simão está com o peru Simão! 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 Não pega o peru dele não, Nailson! Estão comendo o teu peru lá, Simão! Sai, Matheus, sai! Simão, o menino está comendo o teu peru esse! Ele se trancou com o Zandão e agora vai dar bagaceira! Ei, Simão! Simão! Ei, Simão! O menino está comendo o teu peru! Ah, galera! Pois é! Esse foi o vlog de Natal, espero que tenha gostado! Só Naila que está comendo de cabeça, nem comendo direito, nem comendo, né? É! Mas é isso aí! É isso, parceiro! Que é isso aí? Que negócio, rapaz! Que negócio, rapaz! Pois é! Esse foi o vídeo e até o próximo!